O Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade, uma oportunidade para gerar consciência da importância do que significa os alimentos, a escassez dos alimentos, também o que significa a água para a vida e para a alimentação. Temos que estar cientes dessa importância e também cientes de usá-lo, utilizá-lo de maneira racional. Nas casas, nos lares, nas escolas, nos sistemas agrícolas, nos sistemas de produção, na indústria em geral. Temos que gerar muitos esforços a nível das cidades para aproveitar melhor o uso da água e também na agricultura. Temos um desafio tecnológico para utilizar melhor esse grande recurso que é a água. Neste ano, decimos para todo o mundo que a água é vida, a água é alimento.